Fala aí pessoal, hoje a gente está aqui na Orla de Copacabana cobrindo o ato pró-Bolsonaro e as imagens que a gente vai colocar aí fica a critério da interpretação de vocês, hein? Valeu! Fala aí Temos que erguer a nossa voz, precisamos fazer o STF ouvir a nossa voz, precisamos fazer o Congresso Nacional ouvir a voz do povo nas ruas, esse povo que não tem medo de dobrar o seu coração, os seus joelhos perante aquele que é de fato o autor da nossa vida e da nossa história, que se chama Jesus Cristo. Por isso, sempre temos que apenas nos pulmões dizer VIVA CRISTO REI! VIVA! Mais alto gente, mais certo que eu vou ver a nossa voz, VIVA CRISTO REI! VIVA! Força a sociedade, forças os lares e seus habitantes. E pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, que desprezo domingo, assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, rei a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em 2019 a gente tem a reforma da Previdência Se é para remar contra o Brasil Esses partidos sempre se apresentam Sempre Quero dizer aqui que partidos Como o PMDB PP PTB PL PSD TRD PDT Democratas Solidariedade Foram contra a permanência da Coap A facada que o presidente levou Não foi eleger ele não Ele ou a facada do presidente Que sabia o que ele ia ser eleito Sabia o que o presidente Bolsonaro Ia calçar isso no Brasil Sabia que o Bolsonaro ia cortar Ministro Sabia que o Bolsonaro ia cortar Termas de universidade Sabia que o Bolsonaro ia cortar Termas da Rede Globo É por isso que nós estamos aqui Porque nós acreditamos Nós somos mais do que isso Nós somos brasileiros E amamos a nossa parte Deus acima de tudo E Deus acima de todos Capitão Levanta-te Por tu povo brasileiro Precis aqui você Capitão Levanta-te Por tu povo brasileiro Precis aqui você Bolsonaro nós estamos com você Dizer pra vocês uma outra coisa importante Em 1985 Começou o movimento do Brasil Para poder medir o que usar a nossa nação E que passou por alguns presidentes Como Itamar Franco José Sarney Collor de Melo Fernando Henrique Lula Vaco inexistente Abstrato do nada Que era Dilma E por último Michel Temer Mas o ciclo da miséria O ciclo da mediocridade O ciclo da corrupção acabou O que o Brasil agora Ruiz um novo tempo Romper com o passado E começar uma nova história E isso vai depender de cada um de nós Eu tenho um lema comigo Que sem derramamento de sangue Não há remissão E o primeiro sangue que foi derramado Nesse processo de transição Foi lá em Minas Gerais Quando o presidente derramou o seu sangue Dizendo O meu já derramei Agora cada um de vocês Faça a sua parte E nós temos que fazer a nossa parte Milton! 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 A brasileira é o reitor! A brasileira é o reitor! A brasileira é o reitor! Vamos fazer a CPI das universidades. O reitor da OERC está convocado para explicar ao Rio de Janeiro Quanta balbuta tem naquela universidade, custe o que custar, nós seguiremos em frente com Jair Bolsonaro, com Cláudio Bolsonaro, vamos mudar o Brasil, Brasil acima de tudo e não acima de todo. Agora eu vou falar, a pauta está dizendo que a gente não tem que falar do STF, que a gente não pode falar da corrupção, a pauta diz que nós somos democratas e com certeza todos nós aqui somos democratas, até a senhora Zili já teve um ano. A questão é a seguinte, quero mandar um recado só e vou embora. O recado é o seguinte, não tem lei para poder a gente fazer a rejeição militar, porque o Rodrigo Maia vai barrar. Não tem lei, eu não sou internacional, se democrata, não tem lei, o nosso presidente não houve, mas nós, a população do Brasil, temos autoridade de fazer isso daí. E se houver um internação militar, se fazer um progresso para expungar os corruptos, eles sejam todos presos. E eu sou líder intervencionista, mas antes eu queria até a porta dos comunistas, agora nós colocamos a nossa turma lá. E por que eu vou querer a intervenção militar para a nossa gente? Não, eu quero contra os corruptos, eu quero ver o Rodrigo Maia no Chilindor. Mas ele tem que saber que quem mata no Brasil somos nós, como honesto, como gente, não como trabalhador. E nós não estamos aqui para defender o Brasil. E é por isso que eu sou chamada Leó de Brasilina. Quando ensinarmos as nossas crianças a amar e respeitar essa nação, desde o ventre da mãe, até o banco de escola, até a hora que eles estiverem numa universidade. Universidade não foi feita para ensinar jovem a usar droga, universidade foi feita para formar cidadãos de bem. Então todo o nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Sérgio Moro e a todos aqueles que quiserem, como nós, lutarem por um Brasil. Sejam acima de tudo, hoje Deus é acima de todos. Viva o Brasil! Mais uma vez, viva o presidente Jair Messias Bolsonaro! Jair Messias Bolsonaro!